E a gente já vai começar com um assunto que tá 50% positivo e 50% negativo, hein? No último final de semana rolou o É Nóis, daqui a pouco vocês vão acompanhar tudo o que aconteceu, mas Felup foi uma das atrações e nada mais gatos, ele levou um peru, um animal pra sair do palco. Eu achei diferenciado, né? Gente, eu tava assistindo lá, né? Fui pro evento também, quando eu olhei, eu tive que olhar duas vezes, porque eu falei, gente... Um peru? Pois é, mas pra quem não sabe, Felup é dono de uma música que tá super estourada que fala justamente de um peru, entendeu? Agora faz sentido pra mim, um peru no palco. Aí ele quis fazer essa brincadeira e levar um peru pro palco. Você vai ficar entrando no animal? Não se assustou não, gente? Amiga, exatamente. O pessoal tava comentando isso. É isso que eu falei no início, que tava 50% negativo positivo, por quê? Muita gente tá achando a atitude do cantor errada por expor o animal em um ambiente desse, tipo numa coleira e tudo mais, enfim. E tem gente que achou divertido, achou legal, diferenciado e tudo mais. E é isso, vamos ver, eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu quero conferir como foi isso. Tem imagens aí rolando? Olha isso, gente. Eu achei eu ia ter... Não, a dançarina só faltou ele dançar a chão, né? A gente vai acompanhar o E-Nós completa, eu acho que na pauta em si vai vir, né, Bruno? Mas a música que ele levou esse animal, é a moça que tá fazendo sucesso, que faz jusão. Exatamente. Exatamente. Tem o Paria Tempestade, né? E agora é viciado em peru, gente. Viciado em peru. Tem até dancinha, viu? É estourada essa música. É a ver piranha. Como é? É, seu. É a ver piranha. Eu só fico aqui olhando. Let's go, baby. Ó, Instagram, galera, tem muita gente comentando. Não, eu encontrei até Felup ontem, se eu não me engano, num casarão, né? Comentei com ele, falei, e aí, amigo, como é que tá essa situação? Aí foi o que ele me falou. Tem um pessoal charopando e tudo mais, não sei o quê. Mas eu achei tranquilo, né? Pois é. Mas sempre tem assim, internet, né? Quero ler a opinião da galera, hein? Não esquece, tô aqui com o celular, corre lá nos comentários do YouTube, vota na enquete. Você tem boa relação com ele? Eu gosto de fazer essa tá no Brasil. E eu quero saber também o que a galera tá achando dessa repercussão com o Felup, né? E aí